O nó-alça de azelha simples é usado justamente para isolar a parte danificada da corda, dessa forma aqui. A principal utilidade dos nós encurtadores é encurtar a corda, mas eles servem também para isolar a parte danificada da corda. Vamos aprender agora o principal deles, o nó-catal. Música Essa corda foi ralada, nós não tínhamos percebido, identificamos o problema agora. E colocamos aqui duas fitas para identificar. Parece ser um ralado superficial, mas é muito bom que nós isolemos esse ponto da corda, não utilizemos esse ponto da corda, porque pode colocar em risco as pessoas que estarão se utilizando dessa fossa baiana. Comumente nós fazemos apenas uma volta no catal, mas seria bom que nós fizéssemos mais uma, porque dessa forma o peso que a corda recebe nesse ponto e nesse ponto será distribuído nessas voltas que foram feitas aqui. Elas serão presas por uma laçadinha simples, uma outra laçadinha simples, você passa as pontas das suas voltas dentro dessa laçada. O peso que a corda toda está recebendo está sendo distribuído nessas voltas que foram feitas aqui dentro dessas duas laçadas. Eu vou poder concluir a fossa baiana com mais segurança. Eu vou poder concluir a fossa baiana com mais segurança.